Bom dia, tudo bom? Estamos na 470, nós vamos entrar aqui ó, à direita, nós estamos em Blumenau, 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 Santa Catarina, aqui ó, nós vamos entrar aqui ó, nesse viaduto, Fortaleza, tá dizendo ali. Vamos lá, vamos prestar atenção aqui no caminhão de madeira aí ó, madeira, pinos, pinos, daqui a pouco tudo vira Tauba, via Expresso Centro, vamos seguir aqui ó, tá vendo? Blumenau, Santa Catarina, ali atrás ficou a BR 470, vamos dar um giro aqui, vamos atravessar a cidade, né? Vamos fazer um passeio aí ó, a placa diz lá, Centro, ali no lado direito a Fortaleza Alto, Terminal Fortaleza. Nossa, Brasileira 560. Nossa. Vamos lá, um trevão aqui, vamos seguir a plaquinha que ali diz por cento, tá? Hoje, sábado né, dia 24 de abril de 2021, 9 horas da manhã, 9 horas e 4 minutos. Show? Vamos fazer um giro aí ó, nós estávamos lá na BR, agora vamos atravessar essa avenida, vamos falar nisso e eu vou vir com o meu nome da avenida. O dia tá bonito hoje. Terminou um pouquinho, o ônibus atravessa e vamos continuar. Nós vamos atravessar, vamos voltar lá na 470. Vamos ver aonde que nós vamos. Blumenau, ó. Esse é um pedacinho de Blumenau, tá gente? Um pouquinho dela. Sim, por gentileza aí no canal eu tenho outros vídeos do município, tá? Isso aqui é uma passagem, vamos dizer assim. Sinalheira aberta. Francisco Valdick. O nome da rua? Tá. Francisco? É. O nome da rua? Francisco? Francisco. Faldia, Faldick. Faldia. U. Mônica. Né? Mônica. 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 Sábado de manhã o comércio fica aberto Então tem esse movimento aí Fica até aberto até meio dia Aí o pessoal fica se movimentando aí Senão estaria tudo O pessoal comprando as coisinhas deles ali Pia, papel O apartamento lá, Lugas Do lado direito aí tem essa pista aí Com a ciclista O estacionamento é só do outro lado Nós estamos no bairro Fortaleza Aqui tem uma rotatória A gente tem uma igreja, uma paróquia São Francisco de Assis, olha ali Vamos lá ver, ok Pava nota Dia expressa, banheira, 470 Ponto de táxi Caixa econômica federal Vamos lá para o frente Vamos ver o que vai dar, ali dá badir também Mas vamos para cá Vamos ver o que vai dar Fazer um tour aí, pô A gente tem que se concentrar aí no trânsito, tá pessoal? Aqui abaixou a gasolina não É, 4 e 5 e 49 E agora vai para cima, para baixo E agora vai para cima E agora vai para baixo E agora vai para baixo Tempo de julho Tempo de julho Tempo de julho Tempo de julho Conheceu um cantinho, né? Um lugar diferente De Brumenau, né? Lá diz o que? Ó, topava central BR 470, ó Então vamos seguir aqui, ó Vamos lá para 470 O destino meu é Jaraguá do Sul hoje Dá um pulo lá hoje Vamos ver o que me diz aí Uma obra bonitona aí, ó Uma obra bonitona aí, ó Como se diz, um passeio aleatório Ali tem uma opção, BR 470 litoral lá direito, né? E a esquerda A gente vai para o oeste É o que nós vamos Nós vamos para lá Pegar a esquerda, então O resto para o centro Ali na frente, ó A esquerda volta para o centro Bairro Velha e Garcia E aqui nós vamos Para a BR 470 A direita, né? A direita, ó A direita já está aberta para mim, ó Tá vendo ali, ó? Beleza? É isso aí, gente Para a gente mostrar um pouquinho Para a gente mostrar um pouquinho Dessa querida plumenal, né? Estão passando por cima do rio Não vi a placa nenhuma Identificando o rio Show, né? E agora? Será que eu sigo para frente? É, mas lá também dava de ir Viu como é que é a plumenal? Todo lugarzinho tem uma estrutura boa Tem um bom comércio, né? Pode ser verdade, né? Os bairros hoje estão virando Uma mini cidade dentro do município, né? Com toda a estrutura Você se lembra que quando Nos tempos antigos, né? Você tinha que ir lá no centro Fazer as compras Hoje não Hoje tem tudo Tem boa estrutura em toda Em todos os municípios Em todos os bairros Show everyone E aí Show 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 Eu tô desconfiado que nós vamos Naquele lugar que fizeram tudo novo Olha só Aquilo ali vem de Jaraguá Entra ali Tudo isso aqui é novo, tudo é novinho Eu vou seguir Eu vou seguir a esquerda Eu vou seguir a esquerda A direita aí eu pego a BR-101 Vou lá pro litoral E aqui nós vamos Lá pra Jaraguá do Sul, Massaranduba Olha só que legal Pena que a câmera não pega nada Não dá de parar isso, não Isso aqui é bom ver de drone Drone é bom ver essa região aqui Como é que ficou Olha aí mesmo Olha como muda a imagem Quando o sol fica nas costas Vamos passear Vamos ficar passeando comigo Vamos mais pra frente O caminhão vai entrar ali Show né Show né E nós estávamos lá No bairro Fortaleza Devemos esse passeio aqui Então estamos aqui Tupava central Deve ser aqui Vamos ficar mais dez minutos Estão passeando aí Vai ter um ângulo geral Retorno controlado Por Sinatra Retorno Aqui também tem um comércio bom Tem um terreno bom aí gente Para construir comércio ainda aí Está vendendo ali ó Está vendendo a minha lá O cara aceita já cartão Vila e topava ali para frente Está dizendo a plaquinha Comércio bonito né Aqui ó R$5,50 aqui o litro de gasolina R$5,50 Vamos sentar Vamos sentar Vamos sentar Lumenau Santa Catarina Terra do Chope As festas Não é o nome daquela festa bonita né Oktoberfest Viste Quer conhecer Lumenau Vem nessa festa Quando estiver aí ó Você vai ver o que é tomar Chope Alemão entende Chope Lógico né Que nesse momento né Porque é dessa bagunça aí Está tudo parado né Mas lá na frente Vai voltar Olha o tecloteclo ali ó Ali na frente tem um aeroporto Aí tem esses aviãozinhos Que estão fazendo um passeio aí ó Na região aí ó Olha quando ele vai tranquilo Lá na televisão Pinhão novo aqui Cebola R$10,00 Batata R$10,00 Laranja R$10,00 Pacote lá no lado Saiu um do centrão ali Agora vamos seguir a avenida aqui A rodovia Vamos ver se tem a plaquinha ali Deixa eu ver se é aqui que é o aeroporto O aeroporto dele vem É aqui sim É aqui um aeroporto lá de esquerda ó O aviãozinho lá está Fazendo um giro ali É isso aí mesmo Aqui que é o aeroporto ó Menal tem um aeroporto Aeroporto regional de Plumenal Aqui é esquerda ó Fechou né Muito bom Vamos fazendo uma reforma ali Está vendo Está ampliando aí o aeroporto Estão fazendo coisa bonita aí Olha que vai dar boa estrutura aí Vamos andar Vamos caminhar pessoal Vamos passear Nós estamos na SC-108 Na rodovia SC-108 Nós estamos indo aqui para frente Ali na frente tem Massaranduba E tem Jaraguá do Sul tá Essa rodovia vai para lá Massaranduba Aqui tem uma lombada Daí tem que ir devagar Faixa elevada Olha quanta coisinha que eles vêm ali Cadeira, estátua Coisinha para enfeitar um jardim Eu vou deixar essa senhora passar Isso Aí já dei espaço para aqueles dois ali Está vendo O que tem aqui com o gulão Meu Deus do céu O coque está por tudo aí Meu Deus do céu O supermercado é o coque Também serve bem Sou profissional Se dedico Aqui o moço vai entrar Vou manter aqui a nossa mão Fortaleza ao bairro E topava central A vega ali, Antônio Olha o negócio de sono Pobresa essa empreenda Ela entende de transformadores Acesso ao supermercado Um comércio lá Outro aqui Um espaço O cara vai entrar lá O cara vai entrar lá Acessão Não sei se ali embaixo tem aquele poço policial A gente faz até ali Delibre 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 Podia então falar Eu fiz um vídeo Eu fiz um vídeo dessa Vira e topava ali Tá pessoal Show de bola Não deu de filmar tudo Em detalhes Mas deu Quando a gente faz esse passeio A maior parte é pra vocês Ficar olhando essa estrutura Como é que é Alima Saranduba Beleza que topava Tem o distrito industrial Aqui tem uma notatória E vai chegando Olha Olha A louca esse terreno V Amazonas Vaz Vaz Tchau Vaz Vaz A Colégio de Milho Ah, esse caralho é um engenheiro inteligente Uma ponte lá em Itaio Os caras eram, na bola era Sadão Hotel Ali tem uma igreja Uma igreja ali Aquela igreja alemã ali A igreja alemã ali Estou querendo chegar o vídeo ali Até no posto policial ali O que diz a placa ali? Centro turístico aí Pronto Uma casa antiga ali na placa Mar honra Uma casa antiga Ali Tchê Tchê Estou com o traffixo Oh dia Certificação Vamos lá. Vamos serrar por aqui, vamos serrar por aqui porque não vai ficar muito longo e não está focando nada dentro. Vamos lá. Vamos lá. Aqui tem um cemitério. Aqui tem uns túmulos antigos ali. Aqui tem um cemitério. Jesus amarelo. Se não tiver uns 150 anos, e na época fazia um estúmulo de concreto ainda. Muito bem feito na época. Se não me engano é um posto policial. Esse posto é o posto do estado de Santa Catarina. O posto policial aqui. Porque essa rodovia é catarinense, né? Então, a polícia de Santa Catarina. Ok, então? Era isso que eu queria te mostrar, gente. Nós estávamos lá na 470, lá no bairro Fortaleza, né? Sim. E agora estamos aqui, ó. Ok, então? Aqui o posto policial. Bonitinho. 40 por hora. Tranquilo ali. Ok, então. Um abraço. Obrigado. Fui! Fui, fui, fui!